Olá amigos do guia natural Antes de mais nada queria mostrar para vocês essa beleza aqui ó Me siga lá no canal lá Se inscrevam, compartilhem Olha só, coisa mais linda que tá Olha o tamanho que eles estão Como que eles gostaram O tanto de cores que tem numa planta dessa Olha que perfeição